Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E nessa noite, aqui no Vejam Só, nós vamos fazer uma reflexão que é muito atual e importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica e tentar entender e perceber qual é o papel da Igreja diante desses casos no meio cristão, que obviamente acontecem também. Mas vamos falar também sobre qual deve ser o papel da Igreja de uma maneira geral, como ela deve influenciar a sociedade nesse tipo de caso. Durante o programa e principalmente na nossa matéria de abertura, nós vamos aprofundar os números. Mas eu quero começar dando alguns detalhes para você que nos assiste. No ano de 2017, foram registrados 221 mil casos de violência doméstica. Desse total, 193 foram registrados por mulheres, o que prova que homens também sofrem violência dentro de casa. E esse é um aspecto interessante que nós também iremos analisar aqui durante o nosso debate. Só para completar os números, dá uma média de mais ou menos 530 mulheres por dia fazendo denúncia de violência doméstica. O que fazendo uma conta aí, eu não sou muito bom, mas dá mais ou menos 25 mulheres por hora fazendo denúncia de violência doméstica. Isso sem contar os homens que também sofrem. Como a Igreja deve se comportar diante dessa grandiosidade dos números? Lembrando que isso são apenas os casos registrados. Imagine só quantos casos não são registrados por medo, por vergonha, que não são, além do mais, casos que acontecem no meio cristão, que não são registrados também por conta disso, às vezes até por uma orientação da Igreja também. Nós precisamos entender como a Igreja vai lidar com esses casos, com a violência dentro de casa, e como a Igreja vai poder também influenciar a sociedade, dando uma orientação, dando um aconselhamento, uma palavra de conforto, recebendo esses casos também de braços abertos, sem preconceito, sem discriminação. Bom, tudo isso nós vamos aprofundar agora no debate de hoje do Vejam Só. Por isso, meu amigo, fique ligado, nós já estamos no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do programa Vejam Só. E nessa noite, um debate super atual e muito importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica. E vamos tentar entender, principalmente, qual é o papel da Igreja diante dessas situações, de maneira mais específica daqueles casos que acontecem no meio cristão. Mas é óbvio que nós não vamos fechar os olhos para os casos que acontecem na nossa sociedade. E o papel da Igreja também nesses casos é muito importante. E nós vamos trazer uma reflexão e tentar entender, mais do que um debate, nós vamos pensar sobre essa situação, tentando oferecer a você que nos assiste uma linha de raciocínio, é óbvio que nós contamos com a sua colaboração também e nós vamos ter isso também durante o programa. Por isso, é super importante que você fique atento e participe conosco para que possamos aprender juntos em mais uma edição do programa Vejam Só. Nessa noite, eu vou apresentar os nossos convidados e aí, na sequência, nós vamos assistir a matéria que apresenta o nosso tema. Ela vai trazer muitos números, conteúdo bem interessante, para a gente poder depois conversar um pouquinho sobre isso também. Começando aqui do meu lado esquerdo, com muita alegria que nós recebemos nesta noite, o pastor Luciano Nery, da Igreja Ministério e Restauração de Cristo no Brasil. Pastor Luciano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite para o irmão. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, debatendo este tema tão importante para os nossos dias. Acredito que vai ser um debate muito produtivo. Com certeza. Vai ser uma reflexão muito interessante e você vai poder ver que vai ser muito prática em situações que, de repente, você não se enquadra, mas você pode conhecer alguém que se enquadre ou até ter isso já na mão para orientar alguém que pode ser que cruze o seu caminho também. Pastor Luciano, qual o endereço da Igreja do Irmão para quem estiver nos assistindo poder fazer uma visita ao querido lá também? Sim, sim. Nós congregamos na Igreja Restauração de Cristo no Brasil. Fica na cidade de Tiradentes, Avenida Inácio Monteiro, número 9957. Será um prazer receber todos os irmãos lá. Muito bom. O pastor Luciano trouxe a esposa que eu acompanho. O nome dela é? Ivanete. Ivanete, muito obrigado pela audiência também. Seja muito bem-vinda aqui aos bastidores do programa Vejam Só. É a presença que você que nos assiste também pode fazer, viu? Só você mandar uma mensagem. Pode ser lá pelo nosso Facebook para o Rafa. E aí você fala com ele, dá-lhe o seu nome, o seu documento direitinho a certo dia. E você vem participar aqui também da nossa gravação, tá bom? É só falar com o Rafa. Já chega mandando um abraço e tal, que o Rafa vai ficar muito contente e vai te ajudar, tá bom? Continuando as nossas apresentações, do meu lado direito, o pastor Uzeias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. Pastor Uzeias, muito obrigado pela presença do irmão, aceitar o nosso convite novamente. Uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Obrigado eu, Zeca. É um prazer enorme estar aqui. Uma alegria muito grande de retornar a esse programa, que também nos recebe aqui. Também um programa tanto assistido em todo o Brasil. Isso é muito bom, estou muito feliz de estar retornando aqui. Para discutir um tema tão importante e tão relevante para os nossos dias. Vivemos um tempo muito difícil e a Igreja não pode se omitir em falar o que pensa sobre esse assunto e como que ela pode dar uma contribuição efetiva e importante para esse tema aí. Muito bom, com certeza vai ser muito proveitoso para quem nos assiste nessa noite. Pastor Uzeias, qual o endereço da Igreja Batista do Caminho para que os irmãos que nos assistem possam fazer uma visita ao amado? Então, a Igreja Batista do Caminho fica na rua Jorge Palmiro Mercado, lá na Vila Terezinha, depois da Vila Guarani, ali na Brasilândia. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos irmãos, amigos lá da Brasilândia, também da Igreja Batista do Caminho. É uma alegria muito grande estar aqui. Muito bom, muito obrigado aos pastores que nos visitam nessa noite. Eles vão nos ajudar e nos conduzir nessa reflexão. Mas antes, nós vamos acompanhar a matéria que vai introduzir o nosso tema dessa noite. E com ela e os números que serão apresentados, nós vamos iniciar a nossa reflexão nessa noite. Vejam só. O Brasil registrou 221.238 crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. São 25 casos por hora ao longo do ano de 2017. Saber a variação relativa aos casos de violência doméstica é muito difícil, já que este é a primeira vez que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública coletou dos estados dados dessa natureza. Especialistas acreditam que os casos estejam, na verdade, subdimensionados, dada a dificuldade de registro na polícia desse tipo de crime. Ainda assim, a quantidade é considerada alarmante e pede a implementação de políticas específicas, como treinamento adequado de policiais e delegacias especializadas. Mas esse tipo de problema não ocorre apenas no Brasil. Por conta do medo e da vergonha, as mulheres, ou até homens que sofrem violência doméstica, não procuram a polícia para notificar a situação. Um outro relatório, divulgado pela Pesquisa Nacional de Vitimização, Isso, em 2012, estimava que entre 7,5% e 10% desses crimes chegavam a ser denunciados em delegacia, deixando claro que a situação é muito pior do que parece. Apesar das mulheres representarem uma pequena parcela do total de homicídios que ocorrem no Brasil, Só para você ter uma ideia, em 2017, foram 55.900 em todo o país. O que afetaram mulheres foram 4.539. Mas isso não significa dizer que elas estejam menos expostas à violência. Observe comigo. 193 mil mulheres registraram queixa por violência doméstica, Isso no ano passado, a maior parte do total de 221 mil casos. É uma média de 530 mulheres que acionam a Lei Maria da Penha por dia, ou seja, 25 mulheres por hora. Os números mostram que a situação é crítica com relação à violência doméstica, situação que provavelmente deve envolver muitos cristãos. E diante dessa perspectiva, vamos debater e pensar sobre qual deve ser o papel da Igreja em caso de violência doméstica, e isso dentro do meio cristão. A Igreja precisa, com certeza, se posicionar e trazer para essas pessoas uma palavra de conforto e aconselhamento. Essa será a nossa reflexão de hoje. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Vamos, então, nesse primeiro bloco, ouvir as opiniões iniciais dos nossos convidados. Eles vão responder a nossa pergunta-tema, e aí depois, nos blocos posteriores, nós vamos aprofundar essa discussão. Eles vão poder responder as perguntas que eu vou fazer e também comentar a sua participação aí de casa, tá bom? Vamos começar com o pastor Luciano Nery. Pastor, eu queria que o irmão, então, respondesse a nossa pergunta-tema. Qual o papel da Igreja em casos de violência doméstica, principalmente dentro, no meio cristão? E se o irmão puder comentar um pouquinho, qual deve ser esse papel também diante de toda essa situação na sociedade? Sim. Eu acredito que o papel principal da Igreja é na instrução e orientação com prevenção. A própria pregação da Palavra, trabalho com casais, com pais e filhos, orientando como tratar os idosos. Então, eu acredito que o principal papel da Igreja é com a prevenção. E a própria Palavra de Deus, ela dá as orientações de como prevenir que coisas como essa aconteçam, né? É natural que tudo isso aconteça fora da Igreja. Dentro do ambiente da Igreja, não deveria acontecer. Mas, se acontecer, acredito que o pastor, a equipe de obreiros devem estar preparadas com uma palavra de orientação para que todos tomem conhecimento. Já foi falado sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Os irmãos precisam ter conhecimento. Em um segundo momento, admoestar, corrigir mesmo. Se tem algum caso mais simples que já está acontecendo, porque nós sabemos que a violência é gradual. Ela começa, muitas das vezes, com pequenas ofensas que os irmãos da comunidade têm conhecimento. Então, a Igreja tem, principalmente o pastor, tem esse papel que é muito importante de admoestar, que é de corrigir, de chamar atenção numa conversa, de repente, de uma denúncia de uma esposa que chegou até o pastor falando que o marido teve tal atitude com ela. E, por fim, mais importante, é denunciar. Nós estamos falando de crime, né? É tipificada a violência doméstica, ela é tipificada. O Código Penal trata muito bem situações como essa. Então, se realmente perceber que está diante de um fato criminoso, não há outra alternativa, senão a própria denúncia mesmo. Muito bom, pastor. Pastor, o irmão já enfrentou no seu tempo de caminhada e ministerial casos assim, irmãs ou irmãos procurando aconselhamento com casos assim de violência doméstica? Sim. Além de pastor, eu atuo também como advogado. Tá. E talvez é a minha maior experiência na área como advogado, atuando como advogado mesmo lá no escritório. É uma certa feita. Eu fui procurado por um irmão muito querido. Não é da mesma igreja que eu. Inclusive, eu falei com ele, tenho essa liberdade de contar, não vou citar o nome por questões éticas, mas ele chegou até mim com uma situação que a esposa dele abandonou ele, foi embora e levou o filho. E já fazia uma semana já que não aparecia a criança, não aparecia a esposa dele. E dando uma assistência para ele, eu entrei em contato por e-mail com a esposa dele. A esposa dele respondeu, me passou o contato da advogada da outra parte, a advogada da esposa dele. A advogada da esposa dele falou assim, o que ele te disse? Aí eu falei, não, ele só disse que a esposa saiu de casa. Aí a advogada me encaminhou os áudios da briga que os dois tinham. Então, realmente, eram coisas que não dá nem para acreditar. Eu perguntei, questionando, por que isso aconteceu? Ele falou, eu não me lembro de nada disso. Eu não me lembro de nada disso. No momento da discussão, nós falamos, um agredia o outro verbalmente, mas eu não consigo lembrar de nada disso. Um caso muito marcante, assim, que eu percebi que dentro do meio evangélico também precisa ser tratado e abordado este tema com mais seriedade. Muito bom. E esse é o propósito do programa nessa noite, da gente tentar, de maneira bem séria, conversar sobre esse assunto também. Pastor Ozeias, a vez do irmão agora, como é que o irmão responde essa nossa pergunta? e eu queria que o irmão falasse um pouquinho também da importância e o papel da igreja na sociedade como um todo, não só nos casos que acontecem no meio cristão também. Por favor. Eu creio que, antes de falar sobre o papel que a igreja pode desempenhar nesses casos de violência doméstica, a igreja precisa primeiro reconhecer a existência no meio da própria igreja. A igreja não pode fechar os olhos para isso. Eu vejo que muitas igrejas ou muitos obreiros e líderes, eles tentam levar a igreja ao trabalho como se essas coisas não acontecessem no meio cristão. E, infelizmente, a estatística e as denúncias que são relatadas nas delegacias trazem especialmente de irmãs no seu relacionamento com os seus esposos que passaram por essas experiências traumáticas. E eu já tive algumas oportunidades de acompanhar situações assim. Então, a primeira coisa é isso, é reconhecer que esta é a dura realidade dentro da igreja, de uma maneira geral, e da sociedade como um todo. E a igreja, de alguma forma, reflete um pouco a sociedade. Então, a primeira coisa é isso. Depois disso é poder facilitar as pessoas vítimas dessa violência que ela tenha no meio da própria igreja um espaço para poder expressar o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo dentro da sua família. A igreja não pode ter uma atitude que feche as portas para isso. Muito pelo contrário, tem que acolher essas pessoas. Como o pastor Luciano falou, a importância da denúncia é muito grande, porque entende-se os especialistas que essa questão de violência doméstica praticada especialmente pelos homens contra as mulheres, e, portanto, foi criada aí a Lei Maria da Penha, que nesse ano completou 30 anos, e que teve um grande progresso, evidentemente, mas não conseguiu conter tanto a questão da violência. Infelizmente, o ser humano, cada dia que passa, se torna mais violento. E aí é preciso haver uma ação muito efetiva da igreja, como o pastor Luciano falou, de orientar as pessoas, especialmente as vítimas, para que elas não queiram levar esta situação adiante, achando que vão resolver. Porque o grande problema do meio da violência no seio evangélico é que as irmãs sofrem silenciosamente, caladas, essa questão da violência, tentando olhar isso pelo lado espiritual. Então, é aquele caso da irmã que é casada com uma pessoa, talvez nem cristã, não seja cristã, uma pessoa que vive, talvez, embriagado, tem problemas com bebidas e tudo mais, e naturalmente, acaba descontando as suas frustrações na esposa ou nos filhos, nas filhas também, que nós vemos isso muito acontecer. Então, essa situação, muitas vezes, leva a família a achar que é um problema espiritual, que a pessoa está doente espiritual, e não busca, então, levar o caso adiante. Nem mesmo aos líderes da igreja, ao pastor, desculpa, mas também não leva a denúncia. Porque como que vamos denunciar o membro da família se ele apresenta uma enfermidade, uma doença, e essa doença é a embriaguez ou vício de outras drogas. Então, essa é a situação. Eu acho que a igreja tem o papel de orientar sobre isso e dar suporte e dizer que a denúncia é fundamental para evitar que outros casos aconteçam ou que piore a agressão. Muito interessante. Nas duas respostas, nós temos, obviamente, muitos traços em comum, mas um deles é a questão da denúncia, que nós vamos aprofundar e conversar muito sobre isso, que, talvez, aos meus olhos, pareça ainda ser um grande problema, principalmente no meio cristão. Pastor Osílio, eu queria que o irmão, assim como eu perguntei para o pastor Luciano, que o irmão comentasse se no seu ministério o senhor já enfrentou esse tipo de caso de aconselhamento de pessoas, casais, que apareceram ali no seu gabinete com esse tipo de problema. Não só enfrentei ter que aconselhar como deveria se comportar a esposa nessa questão de violência, como eu já tive que ir à casa de uma família que estavam brigando, na verdade. Estavam brigando ali, houve, de fato, agressão, o marido, que não era um cristão, agrediu a esposa, ela estava naquela situação e eu conheci os dois, era até próximo meu. Então, o que fazer diante dessa situação? O que fazer é que, na época, eu me lembro muito bem, eu fui na delegacia com os dois. Então, acompanhei os dois para dar apoio aos dois, no sentido que ela tinha que reconhecer isso e levar o fato à denúncia, porque ele tinha que entender que o ato dele foi um ato criminoso, uma agressão, e a gente tem que entender isso, que a agressão na violência doméstica não é somente uma agressão física, mas a agressão psicológica. O pastor Luciano até falou muito bem da agressão verbal. A agressão psicológica também é uma realidade, aquela agressão que diminui a pessoa, que coloca a pessoa lá embaixo e essas coisas todas. Tudo bem, Zeca, que nós temos um problema sério e a igreja precisa justamente trabalhar com isso de uma forma muito grande, é porque muitas mulheres sofrem essa violência e elas se sentem com dificuldade de levar adiante uma denúncia porque elas ficam perguntando e aí, quem vai me sustentar? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou enfrentar isso perante a minha própria comunidade de, tipo, ter que me separar? Porque a igreja também trabalha com essa coisa que não pode haver separação, não pode haver divócio e a mulher tem que lidar com isso. Então, são situações que nós precisamos de fato discutir na igreja, trabalhar com isso para que possamos chegar a uma solução para que essa mulher que sofre essa violência que agora está sofrendo isso, talvez agora nós estamos falando com muitas mulheres que estão passando por isso. E eu quero dizer que essa irmã não pode ficar sozinha, ela precisa do apoio da igreja e ela não pode também, o que acontece muitas vezes, em muitos casos, que ela leve esse caso adiante e o agressor é protegido pela igreja porque tem alguma influência no meio da igreja e isso é uma tragédia, é muito triste saber disso porque o passar a mão sobre a cabeça, não, vai na paz, vai melhorar, Deus vai abençoar e coisas assim e o grande problema da violência doméstica é que começa, como o pastor Luciano disse, com atos de agressões pequenas que muitas vezes se transformam em uma agressão que leva à morte da vítima. Com certeza, a gente vai conseguir aprofundar muito isso nos próximos blocos mas antes da gente encerrar esse primeiro bloco eu queria convidar você que nos assiste a participar do Vejam Só na verdade você que já nos acompanha sabe como fazê-lo mas de repente você que está iniciando a caminhada ao nosso lado basta você entrar no nosso Facebook o endereço é fácil é facebook.com barra programa Vejam Só lá você encontra todos os temas que serão abordados aqui no programa bem como todos os convidados que vão participar e você vai encontrar também algumas publicações com as nossas enquetes do dia onde você responde a enquete e depois você pode deixar ali um comentário explicando o motivo ou porque você escolheu uma das alternativas tá bom? a gente pega alguns desses comentários e passa aqui no Vejam Só a gente lê e vai poder discutir os seus argumentos também aqui no Vejam Só tá bom? coloca aí na tela a enquete que está lá no nosso Facebook relativa ao programa de hoje ao nosso debate de hoje bom, ela está aí aparece para você você conhece cristãos que sofrem ou já sofreram violência doméstica? e aí no caso da palavra ele já está incluindo homens e mulheres tá bom? a gente sabe que homens talvez um número menor e as mulheres infelizmente um número maior né? mas a gente quis abordar os dois lados aí da moeda tá bom? então você conhece cristãos que sofrem ou já sofreram violência doméstica? a primeira alternativa é sim conhece a segunda alternativa não você não conhece ninguém no meio cristão que já sofreu esse tipo de problema tá bom? e aí independe se os dois são convertidos ou se só um é convertido se alguém da sua igreja já passou por essa situação você responde ali a nossa enquete e depois coloca lá o seu comentário que nós vamos pinçar alguns deles e vamos dar voz aqui para a audiência no programa tá bom? lembrando que as nossas enquetes são sempre um oferecimento da GRADE a Academia Teológica da Graça de Deus que oferece para você muito conteúdo e muito ensinamento da Palavra de Deus tá bom? só para você ter uma ideia são mais de 600 unidades espalhadas em todo o Brasil que dão um curso básico de teologia e aí depois em outras unidades vão variando ali os cursos mas eles são de hermenêutica interpretação dos livros bíblicos tem também canto administração eclesiástica tem curso de línguas inglês, espanhol é uma variedade de opções basta você entrar em contato com o pessoal da GRADE o número já aparece aí no seu monitor é o 011 porque o número é aqui de São Paulo a sede 315-08-19 0 operadora 11 315-08-19 você liga lá pega as informações tá bom? direitinho sobre os cursos as unidades que tem perto de você pra você poder se matricular nos cursos da GRADE tá bom? lembrando pra você que tem interesse nesse semestre o pastor Eber tá ministrando um curso lá de da carta aos romanos com certeza vai ser muito interessante um aprendizado imperdível pra você tá bom? liga lá e tome nota aí do número liga lá amanhã horário comercial e você pega todas as informações sobre os cursos da GRADE tá bom? nós vamos para o nosso primeiro intervalo já estamos de volta com o programa Vejam Só depois daquele que é o intervalo mais rápido da televisão brasileira e agora pra gente iniciar esse bloco nós vamos mostrar você que nos assiste é você que é a nossa audiência você que participa você que demonstra todo o seu carinho aí ao nos assistir e também manda a sua foto é lá no nosso Facebook facebook.com barra programa Vejam Só você manda a sua foto assistindo ao Vejam Só ou não manda lá o seu nome direitinho em caminho aos cuidados do Rafa o Rafael é o nosso estagiário tá bom? já manda um abraço pra ele também que ele gosta quando você manda um abraço quando você reconhece o trabalho dele ah é agora a gente tem a Débora Débora é a nossa menor aprendiz você manda lá com carinho para Rafa barra Débora aí você agrada os dois e eles vão selecionar a sua foto para aparecer aqui no Vejam Só quem assiste é o Vejam Só mas antes de mostrar a foto eu quero falar dos prêmios que nós vamos sortear no início de novembro você mandando a sua foto você concorre aos prêmios que olha aí já aparecem aí no seu monitor são dois livros Pais Modernos Valores Eternos e também o Ainda Fazendo o Impossível e também você vai levar essa Bíblia Ilustrada que é né para você junto com o seu filho poder começar iniciá-lo ali na leitura bíblica também tá bom então você que manda a sua foto você já está automaticamente concorrendo ao nosso sorteio desses três prêmios aí que nós já mostramos e esse sorteio ocorrerá no início de novembro tá então manda a sua foto os cuidados do Rafa e da Débora tá bom vamos lá coloca a primeira foto no ar aí e a primeira foto vem lá de São José dos Campos aqui em São Paulo quem manda a foto é o Leonardo Gomes tá ali o Leonardo Leonardo muito obrigado viu pelo carinho obrigado pela audiência assistindo aí em São José dos Campos a outra foto é do evangelista Eduardo tá aí Eduardo ele é de Cangaíba também aqui em São Paulo tá ali assistindo ao Vejam Só mandou a sua foto muito obrigado Eduardo evangelista Eduardo pela foto a nossa terceira foto vem lá da Bahia Pilar essa cidade eu não conheço e quem tá ali na foto é o Jorge e a sua netinha Sofia e Sofia aguentou bem até uma hora dessa aí pra assistir o Vejam Só muito obrigado pela audiência do Jorge da Sofia de toda a família lá em Pilar na Bahia a nossa próxima foto também é do interior aqui de São Paulo é de Hortolândia e quem aparece aí na foto é o Marcos Lima e a fotógrafa foi a esposa dele a Eva Eva Lima muito obrigado a família Lima o Marcos e a Eva lá de Hortolândia assistindo ao programa Vejam Só muito obrigado pelo carinho do pessoal de Hortolândia e de todo o interior de São Paulo que sempre participa muito aqui do programa e nós vamos encerrar essa edição aí do Vejam Só quem assiste ao Vejam Só com a foto da Nila Oliveira que é aqui de Taubaté também interior de São Paulo e ela pegou um registro ali da hora certinha do Weber acho que o Weber assustou com a foto viu Nila você não avisou pra ele acho que ele levou um susto ali muito obrigado Nila Oliveira pela audiência todo o pessoal de Taubaté interior de São Paulo faça você que nos assiste nessa noite como esses queridos e amados irmãos aqui que mandaram a foto participe também do programa Vejam Só muito obrigado pelo carinho de todos bom vamos na verdade agora entrar né no nosso debate e eu vou começar perguntando ao pastor Luciano pastor Luciano o irmão na sua primeira fala falou da questão da prevenção né que a igreja precisa trabalhar principalmente com a prevenção e aí o irmão falou do namoro né também e aí me veio a situação que a prevenção de maneira geral ela tem que acontecer no namoro depois que casou aí a gente já tem um outro caso né uma outra situação a gente costuma escutar e às vezes até em tom de brincadeira de pessoas que se aproximam do pastor pedindo conselho né ah pastor tô namorando com fulano ou fulano será que eu caso ou não caso e aí às vezes pede uma descrição né e a pessoa fala assim ah ele é muito ele é violento ah ou ele briga com a mãe e aí na pergunta pastor devo casar será que esse é um caso clássico de que mais do que prevenção falta ainda conhecimento ao povo de Deus porque fica claro se a pessoa é violenta no namoro dificilmente depois que casar ela vai melhorar talvez seja um sintoma a prevenção ela passa por essa questão desse aconselhamento principalmente no julgo desigual pastor às vezes o cristão procurando relacionamento com quem não é cristão ou irmão acha que isso não tem nada a ver não tenho dúvida de que sim é uma das coisas mais importantes quando nós falamos de prevenção é que a a Bíblia é o nosso norte é o que nos dá a direção e eu mesmo escutei tantos conselhos do meu pastor nesse sentido eu passei por um namoro por exemplo que não foi muito legal e meu pastor falou procura uma mulher um pouquinho mais velha que você porque sua mente é um pouco mais e eu venho de um histórico familiar de violento e a prevenção também passa por isso os pais precisam também dar exemplo para os seus filhos nós estamos falando de violência doméstica nós estamos falando são muitos fatores que trazem a pessoa a ser violenta às vezes ele olhou uma referência o pai ou a mãe tem um histórico de violência ele simplesmente traz isso para o casamento dele depois o julgo desigual até contando uma experiência própria que eu tive uma mulher foi para a igreja e ela conheceu assim que ela entrou na igreja ela conheceu um rapaz e começou a namorar com ele o pastor aconselhou e ela engravidou e esse rapaz era usuário de drogas a igreja precisou depois de um tempo ele foi se aprofundando no vício de drogas infelizmente chegou a agredi-la a igreja precisou mandar ela para outra cidade porque ela estava ele já tinha ameaçado ela de morte ela não tinha coragem de contar para ninguém ela chegou um dia na igreja com manchas no braço alguém perguntou para ela e ela se abriu neste momento a igreja o pastor aconselhando ela percebeu que se ela continuasse vivendo tudo aquilo que ela estava passando ela tinha grande chance de ser mais uma estatística de morte de verdade estatística de morte porque realmente o marido dela quando fazia uso de drogas ou álcool nós nem sabemos o que ele fazia uso ele se transformava era uma pessoa boa no dia a dia e era o julgo desigual ela tentou trazê-lo para a igreja os irmãos tentou ir lá na casa dele e aí nós voltamos aquilo ela não quis denunciar ela não quis ele é pai do meu filho eu não vou denunciar só que eu não posso mais conviver com ele a igreja pagou a passagem ela tinha uns pais que moravam em outra cidade e ela foi embora infelizmente o julgo desigual realmente faz pesa neste momento da violência porque nós pensamos o princípio cristão nos leva a paz tranquilidade a bíblia nos ensina a mal próximo quando nós falamos de prevenção trabalhos na igreja encontro de casais por exemplo nós temos lá no nosso ministério um trabalho específico com casais orientando coisas desse tipo porque pessoas vêm para a igreja com uma carga familiar muito pesada com um conceito de vida muito pesado muitas das vezes já tem aquele hábito de discutir como quando não era da igreja agora a ideia é ser uma pessoa nova uma pessoa melhor agora os dois estão e quando um só entra para a igreja nós temos muito essa dificuldade eu até conversei com o pastor ali que existe um caso de algumas igrejas que acabam exigindo muito de uma mulher que vai para a igreja e ela acaba deixando de fazer alguns deveres domésticos dela se este homem não tem um conhecimento da palavra ele não está também envolvido ele não vai compreender então a própria igreja muitas das vezes pode criar um ambiente desfavorável para um caso de situação de violência doméstica muito interessante essa perspectiva também depois a gente vai aprofundar isso pastor ozeias na fala do irmão eu fiquei muito intrigado quando o irmão disse que a igreja precisa reconhecer que esse tipo de coisa acontece e quando eu fiz a pergunta para o pastor Luciano do julgo desigual eu imagino que nessa situação é muito mais fácil porque quando o casal é cristão para um dos lados falar que o outro mesmo crente tem algum tipo de violência talvez seja muito pior mas por que que no meio cristão é mais difícil de reconhecer isso para o cristão é uma vergonha maior sofrer uma violência doméstica certamente a gente não quer não espera que aconteça no meio mundano poderíamos dizer assim no meio social a gente acha isso um absurdo quando uma mulher parte frágil e um homem agride para fazer cumprir a sua vontade ou coisas assim e aqui nós estamos falando Zeca de agressões que vão desde a palavras agressivas agressão psicológica taxando a pessoa de nomes que diminuem a sua autoestima até questões de estupro que nós temos essa realidade que é o sexo forçado e também o próprio feminicídio que é a morte da mulher por causa do seu gênero por ser mulher e isso infelizmente é uma realidade tanto é uma realidade que foi necessário criar uma lei tão recente essa lei de feminicídio não tem nem dois anos eu acho para poder tentar diminuir esse caso então na nossa sociedade isso já acontece e nós achamos um absurdo então muito menos no seio da igreja e por ser um absurdo no seio da igreja é que nós não queremos admitir que isso aconteça então quando você pergunta para os pastores na sua igreja você já viu alguma situação como essa a tendência é que 90% das vezes fala não não conheço nenhum caso na minha igreja então a gente fica até com dificuldade de poder dizer que eu estou lidando com casos assim dentro da igreja então a gente normalmente tem a tendência de achar que estamos vivendo num céu na terra então não podemos admitir essa realidade de que nós estamos com esses problemas e tudo mais então a igreja precisa em primeiro lugar reconhecer e admitir que numa igreja porte médio que tenha a possibilidade de ter casos assim agora o fato é que não chegou ainda ao conhecimento e principalmente as estatísticas mostram que as evangélicas são aquelas que menos denunciam os seus agressores então essa é a nossa realidade o pastor Luciano acabou de contar um exemplo a mulher fugiu mas não denunciou e aí justamente por essa influência que nós temos da questão religiosa e em muitos lugares e o grande problema é que muitas igrejas espiritualizam tudo então a questão é espiritual minha irmã então esse problema que você está sofrendo é por causa por uma questão espiritual tem que orar mais pelo agressor Deus vai ter misericórdia Deus vai mudar essa realidade tudo mais e não busca então a denúncia para que ele possa se responsabilizar por esse caso então essa expectativa de que vai mudar o cara agrediu a primeira vez e tal foi lá bateu na mulher fez um monte de coisa e ela então depois ela começa a se sentir culpada por isso que a grande questão da violência doméstica é isso que as mulheres vítimas de violência doméstica tem a tendência de se culpar achar que deu algum motivo para isso e ela então fala assim olha eu vou ouvir o que o meu líder falou meu pastor falou para continuar orando buscando e o negócio não resolve a situação não é resolvida e aí o que acontece é que vai descambar numa situação ainda pior então por isso que a igreja tem que reconhecer que essa é uma realidade só reconhecendo isso que você vai nas suas pregações tratar sobre isso como você está lidando cuidando da sua esposa será que você está cumprindo o que Pedro diz que deve tratar como parte mais frágil da atenção que é devida ou será que ainda há em nós homens ainda aquele machismo que domina a sociedade que a mulher tem que obedecer mesmo e aí é um problema sério na igreja também porque na igreja é pregado sobre a submissão das mulheres e aí o camarada ouve isso e não entende entendeu a mulher tem que me obedecer e aí a mulher hoje não quer obedecer o cara fala você não vai sair para trabalhar você não vai sair para ir para a igreja ah mas eu vou e tal então o cara mas espera aí o pastor falou que você não pode me desobedecer e aí começa então toda uma confusão que é preciso então esclarecer esses pontos o que é submissão de fato o que é cuidar de uma maneira como parte mais frágil que Pedro diz para não ser impedido as orações então os homens na igreja precisam entender isso e aí tem que ser essa parte preventiva mas também tem que abrir os olhos e a denúncia ainda é o único caminho para evitar tentar impedir que algo pior venha a acontecer com certeza nós vamos chegar nessa questão da denúncia mas pastor Luciano eu queria abordar com o irmão esse aspecto que o pastor Osias falou de reconhecer eu fico muito assustado com isso porque é um detalhe óbvio e que toda a igreja reconhece que é a questão da disciplina toda igreja saudável tem esse aspecto da disciplina dentro do seu corpo e na sua mente e quando alguém chega lá e fala que adulterou ou que tem algum problema na área sexual essa pessoa ela é disciplinada ela é orientada mas aí quando a gente chega nessa questão da violência como o pastor Osias muito bem falou parece que daí não não vamos deixar aqui não é bem assim e aí você deixa meio de lado como em outros aspectos a igreja acaba deixando o pecado e essa questão da violência é um pecado assim como outros um pouco de lado será que não falta então esse entendimento e reconhecimento do pecado para que a igreja possa reconhecer olha nós somos pecadores e nós estamos sujeitos a esse tipo de situação é claro que a gente se assusta com todos os casos seja ele de adutério seja ele de agressão de roubo corrupção mas é o pecado influenciando o ser humano enquanto a igreja não estiver no céu e glorificada nós estamos sujeitos a isso será que não falta um pouquinho dessa humildade da igreja pastor de reconhecer que o ser humano ainda está sujeito a isso e a partir disso então poder tratar essa situação sim acredito sim esse reconhecimento a partir do momento que ele chega as coisas começam até a ser mais fácil até para o dirigente de uma igreja ele começa porque muito nós no meio existem muita uma carga de um peso de eu sou da igreja eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso minha família tem que ser a melhor família de todas então dentro do meio cristão todo esse jugo que traz que não é o que a Bíblia coloca a Bíblia nos traz paz tranquilidade que é nos libertar desse jugo a partir do momento que o pastor mesmo que ele não tenha capacidade de resolver um problema pode acontecer um caso o pastor lida com uma situação de violência doméstica e ele não sabe como reagir como aconselhar mas não é feio ele procurar um outro colega que já passou por uma situação parecida para poder orientar aquela família da melhor maneira possível o reconhecimento ele faz parte de todo o processo de cura todo o processo para eu encontrar a cura de uma doença eu preciso diagnosticá-la reconhecer qual é a doença no momento que uma igreja ela reconhece que ela está com um problema ou que ela pode simplesmente ter esse problema no meio dela ela vai começar a tratar qual é a melhor maneira de tratar pela própria palavra de Deus se nós temos uma boa instrução menos nós vamos ter casos de violência doméstica no meio mas se surgir um dia já foi ensinado o pastor sabe lidar com a situação ele já reconhece que aquilo é possível no meio assim como pode estar conversando ali com o pastor pode um pastor que teve um problema com álcool e droga no passado ter uma recaída ele é humano pode também uma pessoa no momento de violenta emoção de um caso impensado ele tomar uma atitude com a sua esposa isso pode acontecer com qualquer pessoa só que se acontecer como a igreja deve lidar com isso a igreja deve entender que eu trabalho com seres humanos pessoas errantes pessoas falhas nós não estamos no reino dos céus ainda lá seria muito bom mas infelizmente nós lidamos com pessoas falhas nós somos falhos e diante dessa nossa natureza humana nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não conseguimos e se acontecer alguma coisa que foge a palavra de Deus nós precisamos tomar atitude denunciar pecado combater o pecado isso daí é um papel da igreja muito bom nós vamos fazer um rápido intervalo na sequência a gente volta nós vamos ter mais debate mais reflexão sobre esse assunto e no próximo bloco nós vamos focar principalmente nessa questão da denúncia que foi muito abordada aqui pelos pastores que talvez assim ao que parece seja o grande problema talvez a igreja e as pessoas ainda não estejam preparadas para esse detalhe nós vamos aprofundar é claro que muitos outros assuntos a gente precisaria aprofundar mas o nosso tempo é muito corrido tá bom rápido intervalo muito bom já estamos de volta com o vejam só para aquele que infelizmente é o nosso último bloco dessa noite nosso tempo passa voando e parece que quanto mais interessante é o assunto mais rápido passa o tempo que a gente tem aqui por isso nós já vamos entrar de novo nas nossas orientações e reflexões com os nossos convidados mas para isso para a gente começar para o nosso pontapé inicial eu queria colocar aí na tela a opinião de quem assiste o vejam só e comenta lá no nosso facebook respondendo a nossa enquete e a eu vou destacar nessa nessa primeira oportunidade a opinião do Wallace Oliveira que é a primeira que está lá e a do Cristiano Santana que é a última eu vou começar pela do Cristiano porque foi o que a gente falou anteriormente depois os pastores vão comentar violência doméstica sempre parte de um ímpio um cristão que anda em amor não tortura a outra parte fisicamente e nem psicologicamente a gente comentou um pouquinho disso no outro bloco a gente vai só reforçar essa ideia e a primeira é a opinião do Wallace que está lá em cima sim por falta de conselho sábio as irmãs eram induzidas a permanecer no casamento falido pois o homem era violento o que não é autorizado pela palavra de Deus o homem ser como a mulher 1 Timóteo 3.3 e 1 Pedro 3.7 foram violentadas e algumas mortas eu não entendi direitinho ali o final Wallace mas obrigado ele deu para entender o seu raciocínio de maneira geral tá bom pastor Ozeias eu queria que o irmão comentasse essa questão que o Wallace levantou aqui que por falta de conselho sábio as irmãs eram induzidas a permanecer num casamento falido o irmão tem defendido muito aqui a ideia da denúncia quer dizer na verdade as irmãs mas quem sofre violência de uma maneira geral tem que denunciar a denúncia significa o fim do relacionamento não necessariamente a denúncia é justamente o expor a gravidade do problema o agressor ele precisa entender que o ato dele gerou uma situação difícil e terrível que precisa ser tratada eu já tive situação que houve essa violência e tal e o que eu fiz na verdade tirei o agressor de casa ou seja houve a separação para poder se tratar porque você você não pode juntar duas pessoas que estão numa crise ali a mulher carregada de ódio de ressentimento e você querer que essas duas pessoas se resolvam então eu acho que o papel do líder da igreja é tentar intermediar isso então a denúncia não é necessariamente a separação isso depende também da extensão da agressão porque se é um caso que esse agressor já está reincindindo na conduta várias vezes agredindo a tendência é essa agressão aumentar mais então é necessário haver a denúncia para que haja as medidas de proteção as medidas de proteção previstas na lei Maria da Penha é muito importante o afastamento do agressor do lar e aí com o afastamento do agressor do lar se trabalha isso se trabalha para que haja haja o perdão haja a reconciliação mas haja sobretudo o tratamento do agressor porque se não houver o tratamento do agressor a tendência é essa essa violência continuar então por isso que eu defendo a ideia da denúncia porque a denúncia é justamente expor as coisas não jogar para baixo tapete mas é expor porque na verdade assim se a gente for hoje olhar o que a lei determina em termos de agressão de violência doméstica contra a mulher num ambiente familiar em termos de condenação é muito pequena a pena é apenas 3 meses que a pessoa é condenada em réu primário 3 meses assinando lá no fórum uma vez por mês ele vai lá e assina e acabou a situação mas hoje os fóruns tem buscado levar esse agressor a participar de encontros onde é tratado sobre essa questão da violência com psicólogos e tudo mais para que ele possa de alguma maneira entender a consequência do seu ato e buscar um tipo de tratamento para isso então nós precisamos entender que a denúncia não vai levar o cara a depender também dos casos de agressão também tem outros casos aqui que a gente precisa também estar atento porque se é a questão de um estupro o camarada estuprou a mulher porque não quis ter relação com ela ele achou que era o direito dela e fez isso isso é uma questão muito cruel e a lei estabelece isso que uma pena de 6 a 12 anos então se for um caso desse aí vai haver prisão e vai ter que necessariamente haver a separação por isso que nós vemos que muitas mulheres não enfrentam essa realidade da denúncia porque não quer submeter o seu esposo a essa situação seja de prisão seja de afastamento do lar pastor não só a mulher irmão acho que às vezes a igreja também não quer a igreja também não quer porque quando surge um caso desse cria todo um alvoroço evidentemente que é toda uma situação de desgaste na igreja por isso que a gente tem que tomar cuidado porque quando surge essas coisas os líderes querem abafar para que isso não se torne conhecido da comunidade e esse talvez seja o nosso maior problema porque quando a gente quer abafar essa situação para isso não expor a gente está escondendo algo que sabe que é uma realidade e temos que lidar com isso pastor Luciano a gente viu ali em um dos comentários a pessoa afirmando que a agressão sempre parte do ímpio nunca do cristão a gente já comentou isso no bloco anterior o irmão mesmo respondeu mas será que não fica claro também em cima dessa fala do pastor Ozeias que quando são dois crentes envolvidos nisso a tendência da igreja é abafar também esse tipo de violência e aí sair ou fugir principalmente desse detalhe que os dois têm abordado que é a denúncia de denunciar o caso sim embora seja uma realidade está errado está errado os pastores e os líderes devem se atentar a este ponto porque primeiro que dificilmente conseguem cobrir e a partir do momento que eu não eu demonstro fragilidade quando eu jogo alguma coisa para debaixo do tapete eu não estou me posicionando diante da comunidade aquela mulher que denunciou uma vez os dois são da igreja ela denunciou o esposo dela ela nunca mais vai denunciar porque ela falou quem deveria me proteger o único local que eu achei que alguém me ouviria esconderam tudo e jogaram para debaixo do tapete provavelmente ela vai passar ou o resto da vida dela sendo agredida ou ela vai tomar uma posição vai procurar outro local vai chegar ao ponto do divórcio ao invés de ser tratado vai chegar ao divórcio que é o que nós não queremos é o que a bíblia não combate o que a bíblia tenta nas orientações bíblicas é para que isso não aconteça num gesto de um líder que jogou para debaixo do tapete essa mulher ela vai falar não a igreja não me protegeu a igreja no momento que eu denunciei a igreja foi pró a favor do meu esposo ou do meu marido ou da pessoa que cometeu a violência nós temos casos de mães que agridem filho filho que agride o pai que é idoso que são todas situações de violência doméstica e se às vezes o caso é um líder de um grupo ou é líder uma pessoa de destaque na igreja aquela pessoa denunciou só que os líderes resolveram não vamos resolver aqui pede perdão aí está tudo certo aquela pessoa que foi violentada ela nunca mais vai voltar para aquele pastor para contar de novo muito bom vamos colocar de novo a tela aí no ar e agora nós vamos pincelar ali a opinião de uma irmã de uma telespectadora é a Ana Emília Santana e ela fala o seguinte cristãos sofrem violência sofrem vários tipos de violência dentro das suas casas física psicológica patrimonial que podem ser de seus cônjuges de seus próprios filhos e agregados sem falar da violência contra as crianças ameaça e física também obrigado Ana pela sua participação tá bom pastor Ozeiza a gente falou um pouquinho disso anteriormente que a agressão ela pode ser de vários fatores e o irmão levantou um aspecto que eu acho muito interessante que foi a questão de trabalhar fora de repente do marido naquele ensino da submissão proibir a esposa de trabalhar fora isso também é uma violência doméstica se a esposa quer trabalhar fora como é que funciona essa questão aí eu fiquei intrigado não sei se quem nos assiste também ficou com essa questão como é que funciona isso então essa questão hoje da liberdade que todos temos né e todas as vezes que essa minha liberdade de fazer algo que eu desejo fazer é impedido por alguém ou seja essa minha esse algo que eu quero fazer não é algo incorreto não é algo ilegal como trabalhar e tudo mais ou sair ou passear então nesse caso todas as vezes que acontece isso o homem que impede a mulher de sair de casa por exemplo isso é caracterizado na lei como cárcere privado então cárcere privado ele pode durar alguns minutos ou horas ou pode durar dias na medida que ele demorar mais tempo mais agravante ele se tornará esse cárcere privado então nós precisamos entender dessa liberdade de que o homem pode até estabelecer mas aí ele não pode impedir a esposa de trabalhar ele pode até dizer olha querido eu gostaria muito que você ficasse em casa por várias e várias razões agora é a liberdade dela tem liberdade para isso e não é essa submissão a gente tem que entender que essa submissão tem que ser em amor porque a mulher não pode obedecer e dizer que vai obedecer ao homem só porque ele está mandando entendeu não vou mandar eu mandei e acabou porque ela vai fazer isso mas vai fazer certamente sem a alegria no coração vai fazer com o peso da lei é o mesmo exemplo de Cristo a igreja obedece por amor por amor senão a lei vai ser um peso enorme então a gente precisa entender isso que essas e aí temos o homem tem que tomar cuidado porque se ele quer manter a sua sua autoridade vai obedecer e acabou aí se torna agressão entendeu por isso que a gente tem que tomar cuidado que a agressão muitas vezes ela é muito tênue aí que é preciso ter um cuidado para que as pessoas estão agredindo mas não está perceptível e isso vai aumentando por isso que na minha visão entendo claramente que nós pastores que lidamos com essa questão nós podemos lidar até numa questão de desavença entre esposo e esposa de desentendimento você pode se tornar conselheiros e tudo mais mas quando isso passa de uma desavença para um crime eu acho que a gente tem que se abdicar desse direito de intervir aí é a questão da mulher porque a questão da denúncia deve ficar a critério da esposa ou da filha ou de quem quer que seja no caso aí que estamos abordando em maior grau a mulher de querer denunciar aí a gente também não pode obrigar também eu acho que os meus colegas pastores tem que entender isso aí que está nos ouvindo que não é sensato a gente chegar para a mulher porque você tem que ir denunciar e tal e tal e tal porque o que vai acontecer na verdade é que ela vai denunciar e vai acontecer as consequências e ela vai dizer olha eu estou passando por isso porque o pastor mandou então vai começar a terceirizar a responsabilidade e ela tem que saber também que há as consequências uma vez denunciado e a gente tem casos já acompanhei vários casos que realmente a situação se torna complicada então você tem uma irmã uma senhora lá que tem cinco filhos e ela não trabalha o marido trabalha e aí ele bebe chega em casa agressivo e tudo mais e ela vai e denuncia esse homem já vi um caso muito sério que na verdade o marido pegou pelo pescoço e aquela discussão e tal e tudo por causa de um celular que ela não queria deixar ele usar situação boba e tal isso não era num contexto cristão um contexto de outras pessoas e ali então depois veio o cunhado e acabou atingindo o outro o agressor para livrar a irmã da agressão uma legítima defesa talvez e aí essa mulher teve que ir à delegacia aquela coisa toda e o rapaz foi preso bom agora preso quem vai sustentar essas crianças cinco crianças para serem alimentadas ela ficou na situação difícil depois reconheceu que talvez não precisasse fazer isso então essa situação que nesse caso a pessoa que tem que ter a disposição de entender que ela que tem que tomar a decisão no entanto se tivesse no caso de um contexto de igreja nesse caso a igreja tem que participar da ajuda dessa família com certeza pastor Luciano eu queria que o irmão abordasse um pouquinho dessa questão até porque o nosso tempo já vai correndo aí também e a gente infelizmente já se aproxima do final do papel da igreja nessa situação já que tem que denunciar já que o incentivo obviamente respeitando a decisão da pessoa é que ela denuncie como que a igreja vai fazer depois principalmente num caso desse como o pastor Ozeias levantou aqui de que a pessoa ficou sem sustento a mulher ou de que de repente ocorra um divórcio como que a igreja vai receber vai acolher essa pessoa depois na verdade é onde a igreja é colocada a prova boa agora é o momento que a igreja deve mostrar que realmente os irmãos estão em comunhão agora vai uma pergunta então e a igreja tem passado por essa prova exatamente muitas sim muitas talvez não muitos vamos tirar o muitos a maioria talvez não mas nós temos visto aí em nossa experiência que existem hoje muitas pessoas que voltaram a atenção para o Ministério de Famílias entenderam que uma família saudável faz bem para uma igreja saudável hoje começou a se discutir o próprio tema hoje aqui é uma oportunidade que nos mostra o tema família é importante em todos os seus aspectos filho esposo esposa trabalho e aí vamos para os temas polêmicos também violência isso daí deve ser dentro da igreja deve ser tratado abordado deve ser discutido deve ser conversado deve ser conversado com um jovem que nem namora ainda porque um dia ele será um esposo ela será uma esposa quais são as orientações como eles devem devem se comportar quando chegar este momento se tem algumas igrejas que não estão seguindo estes princípios outras começaram a olhar e abrir os olhos para questões como esta muito bom então aí a opinião também do pastor Luciano antes da gente encerrar a gente vai ouvir a opinião do pessoal na rua do crente na rua nossa equipe foi nas ruas de São Paulo para pegar a opinião dos cristãos sobre essa situação da violência doméstica vejam só você conhece ou já ouviu falar de casos de violência doméstica dentro da igreja já já ouviu falar você lembra como a igreja tratou esse tipo de caso não não lembro não estou não tenho a lembrança não agora no momento não não conheço não sim já ouvi já alguns lembra como foi como a igreja lidou com isso como é que foi essa situação a princípio eu era missionário na Bolívia e o que a gente fez foi fazer um acompanhamento mais de perto da família não não conheço conheço sabe como é que foi ou lembra como é que foi a atitude da igreja com relação a isso então geralmente pessoas por exemplo que são membros né no caso o marido realmente se escondem atrás da bíblia né as irmãs acabam escondendo para manter aquele papel na igreja muito bom está aí o que os crentes têm achado e pensado sobre o assunto que reflete muito pouco daquilo que a gente conversou aqui nessa noite parece que o pessoal ainda está um pouco alienado com relação a essa questão da violência doméstica vamos ver também o resultado da nossa enquete a sua participação lá no nosso facebook coloca no ar aí por favor o resultado da nossa enquete está aí ó você conhece cristãos que sofrem ou já sofreram violência doméstica 67% responderam que sim 33% responderam que não ou seja a maioria tem casos de violência inclusive dentro da igreja também talvez seja um reflexo mais real daquilo que a gente tem conversado tá bom muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pelo carinho você consegue conversar ou repercutir mais esse tema com os nossos convidados o contato deles está lá no nosso facebook facebook.com.br você pega o contato dos nossos convidados e você pode tirar suas dúvidas que com certeza ficaram com relação a esse tema mas que desse tema surgiram outros temas que com certeza vão aparecer aqui também nos nossos debates tá bom muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência até a semana que vem comigo mas até amanhã com o pastor Heber e mais uma edição do programa Vejam Só até a próxima e mais um Legenda por Sônia Ruberti